Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como simular um círculo de refrigeração usando o simulador coco. O círculo que nós vamos considerar é este mostrado nessa figura, composto por compressor, condensador, válvula e resfriador, utilizando como fluido de refrigeração a amônia e nós desejamos que este círculo seja calculado, seja projetado, de tal modo que ele remova aqui neste resfriador 10.000 watts de energia de uma câmera, de tal forma que esta câmera fique a menos 10 graus Celsius. A temperatura de saída do resfriador deve ser de menos 20, garantindo, assim, a temperatura necessária para que a câmera fique a menos 10. A fração de vapor dessa corrente que entra no compressor deve ser 1, ou seja, 100% vapor. As quedas de pressões no resfriador e no condensador, ambas são de 20 kPa. A eficiência do compressor é de 75% e, por fim, a saída do compressor está a 60 graus Celsius e com fração de vapor zero, ou seja, 100% líquido e nós vamos admitir que esta condição aqui é muito próxima à de saturação. Então, vamos à simulação. O primeiro passo, então, é criar o pacote de propriedades. Vamos criar um novo, chamado de amônia, e utilizar a equação de estado de Ben Robson para modelar aqui o sistema. E vamos acrescentar, então, a amônia como componente da simulação. Quando nós vamos simular um ciclo desse tipo aqui, ciclo fechado, e como o simulador COCO é um simulador sequencial, a gente necessita abrir manualmente esse ciclo em um ponto. E aqui nós vamos escolher este aqui como sendo o ponto de abertura. Então, a gente vai começar criando essa corrente aqui, que está a menos 25 graus Celsius e é 100% de vapor. Então, essa vai ser a nossa primeira corrente. Vamos ajustar aqui a unidade. Ela está, então, a menos 20. E além da temperatura, nós necessitamos de saber a pressão e a vazão para fechar o grau de liberdade do ponto de vista de simulação para uma corrente. Então, nós não temos essa pressão. Vamos admitir aqui, provisoriamente, que ela seja 101 quilo pascais, aproximadamente 1 atm. E aqui, a vazão seja em quilo por hora, que é a unidade desejada. Também vamos admitir provisoriamente que seja de 10. Isso faz com que, então, nessas condições aqui, a gente tenha, de acordo com a equação de Pen Robson, 100% de vapor, o que está de acordo com o que nós desejamos aqui e, portanto, vamos deixar, em princípio, desta forma. Em seguida, então, vamos acrescentar o compressor. Conectar a corrente 1 a ele. E criar a corrente de saída do compressor. Já vamos, também, criar aqui o condensador. O condensador é um trocador de calor simples, um heater cooler. E a corrente de saída dele. Essa corrente, nós desejamos que ela esteja a 60 graus Celsius. Não sabemos a pressão dela, então, vamos admitir aqui, provisoriamente, que seja 101 quilo pascais. E a vazão de 10 quilos por hora. E percebemos, ó, que nessas condições, essa corrente está toda na fase vapor. E nós desejamos que ela seja um líquido muito próximo da saturação. Então, clicando duas vezes aqui na fração de vapor, vamos colocar que ela seja zero, ou seja, 100% líquido, e usando a temperatura corrente. Então, de acordo com a equação de Penn-Hobson, a pressão necessita estar a 2.626,2 quilo pascais, para que essa corrente seja um líquido saturado. Qualquer pressão maior do que essa, obviamente, a corrente vai permanecer líquida, e vamos aqui arredondar esse valor para 2.627, para garantir que, de fato, seja um líquido. Portanto, calculamos a pressão na corrente 3 aqui. Vamos voltar ao simulador. E aqui, então, no condensador, nós vamos colocar, então, como temperatura de saída, os 60 graus Celsius, que são 333,15 quilo pascais, e a queda de pressão aqui é de 20 quilo pascais. Como aqui a unidade está em pascal, então, 20.000 pascais. Portanto, se nós calculamos aqui essa pressão como sendo 2.627, com a queda de pressão de 20 quilo pascais, a pressão dessa corrente 2 aqui deve ser de 2.647 quilo pascais. Então, vamos editar o compressor. 2.647 quilo pascais. Vamos adicionar aqui um stream report, para ficar mais fácil de nós monitorarmos aqui as correntes, junto com a fração das fases, e vamos rodar aqui. Então, nós observamos aqui a corrente 3, de fato, está a 60 graus Celsius, e que essa corrente está 100% líquido. Agora, vamos acrescentar a válvula, que é a operação seguinte, e depois o resfriador. Então, vamos lá. O resfriador também é um trocador de calor do tipo heater cover. Vamos colocar, então, a corrente de saída do trocador de calor. E aqui, um dos nossos objetivos é justamente calcular essa vazão aqui, a vazão que tem que ter do fluido de refrigeração, para que a retirada de calor aqui no trocador seja de 10.000 watts. Então, a gente vai usar uma malha de controle para fazer esse cálculo para a gente, para não precisar fazer os cálculos por tentativa e erro aqui. Mas, antes disso, nós podemos, então, configurar aqui. Nós sabemos que a queda de pressão no trocador aqui é de 20.000 quilo pascal, e que a temperatura de saída dele é de 253,15. Então, isso vai dar as condições aqui para a corrente 5. Vamos acrescentar aqui essas duas correntes. A corrente 5 também deve estar na mesma pressão dessa corrente 1 aqui. E como a queda de pressão aqui também é de 20, então, assim, nós sabemos qual que é a pressão de saída aqui na válvula. Então, já vamos também especificar essa pressão de saída aqui. E aqui nós observamos, então, até este ponto, que a corrente 4, então, que é a saída da válvula, ela tem duas fases, parte vapor e parte líquido, e que é a corrente 5, então, apenas vapor. Então, a função desse trocador aqui, na verdade, é vaporizar essa quantia de líquido aqui. Para ele vaporizar, ele vai roubar calor do meio ambiente. É isso que faz, então, com que ele vá refrigerar a câmara aqui, o ambiente. Como havia dito anteriormente, nós vamos usar aqui uma malha de controle para calcularmos aqui a vazão. Então, vamos acrescentar primeiro o instrumento de medida aqui, a malha de controle, então, vai medir a carga térmica desse trocador de calor, comparar com o setpoint, que no caso nós desejamos 10.000 watts, e manipular a vazão dessa corrente aqui. Então, para isso, nós precisamos criar aqui uma porta adicional nesse trocador de calor. Então, vamos criar uma porta virtual aqui, em que a gente vai expor como variável de saída a carga térmica desse trocador de calor. Isso permite, então, com que a gente meça essa carga térmica aqui através dessa corrente de informação. Essa corrente vai mandar essa informação para um controlador. Vai ser um controlador de vazão. que vai pegar, então, esse valor e comparar com o setpoint de 10.000 watts. E como resultante disso, esse controlador vai mandar esse sinal para uma válvula de controle. Então, vamos inserir aqui o flow constraint, que simula a válvula de controle. Vou conectar aqui a corrente a ela, que é a corrente 1. Nós necessitamos, para receber a informação aqui na válvula de controle, de criar uma porta aqui para ela, que vai ser uma porta de entrada, em que ele vai receber a informação aqui da quantia de molos. Criada essa porta, então, ela admite nós conectarmos aqui. E agora, essa é a saída do controlador. E essa corrente 5 vai ser a entrada agora da válvula.